Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo está no ar. A gente começa essa edição do Boletim Tempo falando sobre a reintegração de posse que acontece em um terreno no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, que acontece nesse momento. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Vitor Gouveia, que está no local. Bom dia, Vitor. Cerca de 30 famílias moravam aí, é isso mesmo? É isso mesmo, Bruno. Bom dia pra você, bom dia a todos que estão assistindo aí o Boletim Tempo. São 30 famílias que moravam nesse terreno aqui, localizado no bairro Monte das Oliveiras. E essa reintegração de posse aconteceu aqui. A gente vai conversar com o comandante Azevedo, ele foi o responsável pela Polícia Militar por organizar essa operação. Bom dia, comandante. Conta pra gente o que aconteceu aqui. Bom dia. Pelas primeiras horas da manhã, a Polícia Militar, através do Batalhão de Choque, ROCAM, Companhia de Operações Especiais, Batalhão de Trânsito, Manaus Trans e Eletrobras, demos cumprimento a uma ordem judicial sobre coordenação do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, com a intenção de reintegrar essa área. São mais de 850 mil metros quadrados, aqui no bairro Monte das Oliveiras. Foi notificado na segunda-feira que seria dado cumprimento a essa ordem judicial. E hoje pela manhã nós viemos com apoio do proprietário do terreno, oportunizamos aí alguns caminhões para que os moradores, os invasores, eles pudessem retirar seus pertences. Alguns carregadores vieram também, os trabalhadores, para ajudar que sejam retirados esses pertences. Houve alguma resistência, comandante? De maneira nenhuma, tinha aproximadamente 10, 60 barracos, 30 famílias estavam aqui, não houve qualquer resistência. Isso aconteceu na manhã de hoje, cerca de 30 famílias moravam no local, e daqui a pouco o Vitor Gouveia retorna ao vivo no programa da comunidade, às 10h50, falando mais sobre esse caso. A gente viu aí que não teve resistência das pessoas que moravam no local. Os deputados estaduais apresentaram quase 500 emendas ao orçamento do ano que vem, que prevê aí os recursos de 17 bilhões de reais. A votação da lei orçamentária está prevista para a próxima quarta-feira. O projeto da lei orçamentária anual para 2019 tramita na Assembleia Legislativa desde 28 de novembro. Os deputados têm até o dia 21 de dezembro para colocar a proposta em votação. Caso contrário, o Estado fica impedido de aplicar seus recursos na totalidade em 2019. O deputado Serafim Correia, do PSB, apresentou mais de 30 emendas divididas entre as áreas de saúde e educação. Principalmente atendendo instituições sem fins lucrativos que prestam relevantes serviços à sociedade amazonense. São aproximadamente 500 emendas já analisadas. A LOA prevê recursos da ordem de 17 bilhões de reais. A Comissão de Economia da Casa deve apresentar a análise definitiva antes da votação. E a nossa intenção é de receber essas emendas e ajustá-las, adequá-las, caso haja algum problema técnico. Nesta quarta-feira, além dos preparativos para colocar a lei orçamentária em votação, os deputados que não foram reeleitos estavam na correria para colocar em pauta seus últimos projetos. Temos pelo menos os 50 projetos que deverão ser votados ainda nesta quinta-feira e na próxima terça e quarta, juntamente com a LOA. Por que isso? Porque muitos colegas estão deixando a casa, nós só temos trabalho até a semana que vem, alguns dias antes, quatro dias antes do Natal. E esses colegas que vão deixar a casa estão solicitando que a casa possa aprovar os projetos antes deles deixarem a casa. O governador eleito, Wilson Lima, participou ontem do Fórum de Governadores na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília. No evento, ele pediu a permanência da Força Nacional no Estado, enviada logo depois do massacre no Compage no ano passado. Ele ainda defendeu mais investimentos em ações de combate ao tráfico de drogas e contrabando de armas, principalmente na região de fronteira. Deputados eleitos e reeleitos se preparam para a diplomação que acontece na próxima segunda-feira. Alguns documentos ainda precisam ser entregues por eles e o prazo termina amanhã. Alessandra Campelo, do MDB, comemora a chegada de mais deputadas à Casa Legislativa. No próximo ano, o número de mulheres será três vezes maior. Então nós seremos quatro deputadas estaduais e eu acho que isso é uma conquista para que as bandeiras de luta das mulheres sejam mais valorizadas no próximo mandato. O julgamento das contas da campanha já foi feito pelo TRE. Mesmo os que tiveram contas reprovadas, ainda podem ser diplomados. Inclusive, Saulo Viana, preso provisoriamente pela Polícia Federal, acusado de crime eleitoral e liberado nesta quarta-feira. Como as contas dele foram analisadas, Saulo será diplomado e seguirá respondendo ao inquérito judicial. O pré-requisito para a diplomação é haver o julgamento das contas. Uma vez que os diplomáveis, ou seja, os eleitos e suplentes, entregaram suas contas, elas foram analisadas e passaram pelo crivo do Ministério Público, estão aptos a serem julgados. Termina nesta sexta-feira o prazo para que todos os eleitos do sexo masculino possam apresentar documentação de quitação com o serviço militar. Essa obrigação é exclusiva de quem tem até 45 anos. 13 novos deputados assumem em 2019. Nesta quarta-feira foi realizado o primeiro simpósio amazonense de atividade pericial e combate à prática da tortura. O evento aconteceu na sede do Ministério Público Estadual e reuniu autoridades da área de segurança e peritos criminais aqui da capital. Atendimentos periciais. Estão entre os serviços realizados pelos policiais civis por meio do Instituto Médico Legal. O paciente chega, é examinado e em poucos minutos todos os dados já são colocados no laudo digital. E para discutir esse trabalho feito pela Polícia Civil, está acontecendo o primeiro simpósio amazonense de atividade pericial e combate à prática de tortura. Entre os vários assuntos destacados no simpósio, o principal é o Protocolo de Istambul. O Protocolo de Istambul ajuda o trabalho da polícia para identificar cada vez mais rápido o motivo do crime, aproximando a corregedoria do sistema de segurança pública ao IML. Entendo como um avanço e entendo que também deva continuar no ano de 2019 progredindo, que a perícia é o cerne da segurança pública. Lá que estão todas as provas e lá que é a melhor maneira de se elucidar, principalmente aqueles crimes de autoria desconhecida. A meta do simpósio realizado nesta quarta-feira no Ministério Público Estadual é difundir o conhecimento sobre técnicas avançadas na coleta de dados e provas da prática do crime de tortura. Nós encerramos 2017 com mais de 2 mil laudos passivos a serem digitados. O que que acontecia? O médico fazia o exame, fazia o rascunho e é repassado para o setor de digitação. Depois retornar para o médico para revisar e assinar. Com o sistema digital isso não mais ocorre. Então o próprio médico já no próprio sistema já realiza o exame e já emite o laudo. Então isso com isso. Nós reduzimos o tempo na entrega. Praticamente hoje os DIPs que estão utilizando o sistema, eles já recebem o laudo em tempo real. Os médicos cubanos já fazem falta nas unidades de saúde do Amazonas. Sobram vagas do programa Mais Médicos em várias cidades do interior e também na capital. Os profissionais brasileiros reclamam da distância e da falta de estrutura dos municípios. Seu Albert tem um problema na perna. Ele era atendido em casa por dois médicos cubanos. Com a saída dos profissionais da comunidade do Pau Rosa, zona rural de Manaus, ele ficou sem atendimento. Agora ele precisa caminhar mais de 16 quilômetros até a unidade de saúde mais próxima para conseguir os medicamentos. Ele tem ladeiras, tem muitas ladeiras para lá e até que o pé não suporta muito não. Mais de 90 vagas ainda precisam ser preenchidas no Amazonas. Oito comunidades indígenas e 19 municípios no interior do estado ainda estão sem nenhum tipo de atendimento médico. A região metropolitana da cidade de Manaus, principalmente a área rural, também precisa ser atendida. Hoje quem faz o atendimento na unidade rural do Pau Rosa são as enfermeiras, além de uma médica que atende por plantão apenas duas vezes na semana. A unidade foi comunicada de que deve receber um médico ainda este mês. Fica faltando mais um que a gente aguarda, porque a gente precisa muito, é uma área muito carente que precisa de assistência. O presidente do Conselho Municipal de Saúde do Amazonas, Januário Neto, apontou uma situação preocupante. A desistência de alguns médicos depois da inscrição. Os motivos seriam, de acordo com ele, a falta de estrutura de algumas cidades, que não oferecem um certo conforto. As alegações médicas são a questão salarial, a segunda são as distâncias, os municípios mais penalizados são os mais distantes da capital e a gente acredita que uma certa falta de vontade de realmente atuar no interior do estado. O clínico-geral Matusalém Lopes trabalhava em Alvarães, distante mais de 660 quilômetros de Manaus. Ele agora vai atuar na periferia da cidade, que também apresenta dificuldades no atendimento. A gente vê que no início teve uma dificuldade, claro, quanto ao atendimento médico, mas essa dificuldade já está sendo resolvida, pelo menos em parte desses municípios no interior. Quem comemora é a dona Maria do Socorro, que agora vai ter médico próximo de casa. Deslocamento, talvez para mim pela falta de condução, de ter que pagar uma condução, então já se torna muito viável para nós. Com as desistências, outros municípios no Amazonas devem estar na lista de espera e um novo prazo para inscrições pode ser divulgado. E olha só, gente, a produção de motocicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus esse ano aumentou em 17,5%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Abraciclo. Manaus possui 118 mil motocicletas. É a oitava maior capital do Brasil com o maior número deste tipo de veículo. E o Talmir quer entrar para essa estatística. Sonha em comprar um transporte próprio e veio pesquisar os preços. A gente está adquirindo outro produto aí. A cada ano a gente troca de motocicleta. E essa alta na procura vem movimentando o mercado. Comparado a 2017, a nossa empresa faturou 48% a mais do que o ano de 2017. Assim como o Talmir, muitas pessoas tiveram a mesma vontade. Compraram uma moto. Em 2018, o setor de motocicletas teve um crescimento de 17,5% comparado com o mesmo período do ano passado. Foram fabricadas mais de um milhão de unidades. Esse resultado foi divulgado pela Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. É motivo para a gente celebrar, chegando, já com o setembro, devemos fechar na casa acima de um milhão de unidades. Já fazia dois, três anos que a gente não chegava nesse patamar. Para 2019, a entidade projeta um crescimento na produção de 4,3%, o que deve chegar a um número de 1 milhão e 80 mil unidades fabricadas. E além disso, focado em acessibilidade de preços. Nós não só estamos buscando aqui produzir bicicletas de médio e alto valor agregado, também bicicletas acessíveis para atender a todos os consumidores. E até o repórter entrou na estatística em 2018. Dessas mais de um milhão de motos fabricadas, uma foi a minha. E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da comunidade com ela, a Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Márcia, a gente já começa, né? Eu estava vendo aqui a produção, que já foi divulgado, está sendo divulgado o vídeo do suposto assassino, né? Do duplo latrocínio no Iléia, né? No dia 4 de dezembro, lá com a vó e o neto, né? Tia, né? Se eu não me engano. É tia, tia e sobrinho, Bruno. Que triste, né? Que triste. Mas ainda bem que estão aí já atrás desse assassino. É, Bruno, olá pra você que está acompanhando, né? Um bom dia pra você e bom dia pra todo mundo que está acompanhando o Boletim Tempo. Realmente, essa é a informação que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. A polícia já divulgou as primeiras imagens do suspeito de ter matado tio e sobrinha, tia e sobrinho, lá no Iléia. Você acompanha o momento em que ele sai da casa, olha, nessas imagens, com uma sacola cheia de coisas. É essa impressão que dá, né? E a essa altura do campeonato era mais ou menos meio-dia, nesse horário já estavam mortos os dois, tanto a tia quanto o sobrinho. A gente vai trazer os destaques, os detalhes dessa história durante o nosso programa. A gente também vai trazer que a polícia prendeu uma quadrilha que assaltou um motorista de aplicativo. Foi lá na zona norte de Manaus. A vítima teve o carro tomado de assalto e os bandidos pretendiam usar esse veículo, usar esse carro, para poder matar um rival, um criminoso rival. É destaque que a gente vai trazer no programa. A gente também vai trazer que a polícia prendeu uma dupla depois de trocar tiros com os policiais em uma perseguição na zona norte da capital. Os criminosos roubaram o carro e estavam fazendo arrastões com o veículo tomado de assalto. É destaque também no nosso programa da comunidade e os detalhes você vai acompanhar às 10h50 aqui no Agora, aqui no seu SBT na TV em Tempo. Daqui a pouco a gente se vê. Bruno? Obrigado, Márcia. O programa está imperdível. Não perca. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube ou então no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você pode também enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e até a próxima. Tchau, tchau.